Olha, daqui a pouco vamos ter conosco aqui DJ Santinho Eu tenho, olha, eu tenho dois minutos bem rápido aqui com o DJ Santinho Ah, eu tenho cinco minutos, não é dois, agora é cinco minutos com o DJ Santinho O cantar vai deixar nos entrar na terra DJ Santinho já está aqui conosco na casa, vamos então ao que interessa DJ Santinho, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso espaço da Rádio Station Boa noite, familiar, bem que é Estamos aqui com o DJ Santinho na casa, DJ Santinho, deixa eu fazer uma pergunta DJ Santinho, angolano, não é? Isso, isso Luanda? Sim Município? Sambizanga Sambizanga, Sambizanga, município do meu pai Bem, DJ Santinho, nosso convidado de hoje, vamos aqui saber um pouquinho sobre a trajetória do DJ Santinho Em menos de cinco minutos, vamos assim, um pouquinho mais rápido e objetivo DJ Santinho, está há quanto tempo no Brasil? Doze anos Doze? Isso Ah, DJ Santinho está, eu estou aqui a caminho de sete anos, DJ Santinho está há doze anos E você é DJ há quanto tempo? Você começou a tocar em Angola ou começou a tocar aqui no Brasil? Não, comecei a tocar aqui mesmo no Brasil Ganhou amor à vida de DJ aqui no Brasil? Sim, sim, porque DJ pequeno eu sempre gostava de música, tá ligado? Ah, ok Eu tinha um vizinho lá do lado da minha casa, que chama-se DJ Vizineiro, ele sempre ensaiava, todo dia aí, sempre que ele ensaiava, hoje já era o primeiro a estar lá Ok, bem família, temos aqui DJ Santinho na casa, ok, ele está há doze anos, já toca, ele vive aqui no Brasil há doze anos E tocas há quanto tempo? Profissionalmente eu estou, cara, não vou mexer não, estou há quatro anos mesmo DJ Santinho está há quatro anos no mercado, toca há quatro anos Qual é a casa especial, tipo, qual é a casa que você toca, tipo, que você é DJ oficial? Nenhuma Nenhuma Não tem as casas específicas, não Bem, não tem, mas olha, eu conheço, conheço dois lugares, né, um deles já frequentei, porque é lá na Mary Pop, né, nas noites do DJ Salou E também conheço a Siga La Vida, só que nunca fui, acredito que você já tocou aí Já, já toquei Então você praticamente é um DJ oficial da organização que faz acontecer as noites do Siga La Vida, não é? E como é que tem sido aí as noites? Então, depende, tipo, quando eu, depende dos contratantes, porque, tipo, tende a que eles calam, tende a que não se calam, entendeu? Mas quando a festa do Salou estava em pé, eu tocava lá direito também Ah, ok E no Siga La Vida, você tocou em todas as festas ou nem por isso? Que eu me lembro, cara, no Siga La Vida, eu acho que eu toquei, acho que duas vezes Duas vezes Agora, olha, a bocadinha eu vi você fazer um comentário aí sobre o Siga La Vida Você tá escalado pra esse que vai acontecer? Não Ó, e aí? O que que tá acontecendo? Ô, filho do... Edu, fala com um cara lá do Siga La Vida DJ Santinho, DJ Santinho não tá escalado, o que que se passa? Agora, outra pergunta Você conhece alguns DJs angolanos ou africanos aqui em São Paulo? Conheces muitos? DJ, conheço? DJ, DJ profissional, conheço? Ó, então, alguns não são profissionais Não, calhei ver Bem, olha, eu conheço o Salou Conheço o Cicato Júnior Certo E o Nairo Puma, que você já conhece Nos DJs, nos DJs aqui em São Paulo Qual deles você acha tipo muito forte? Que é bom, que toca mesmo E os que não tocam, nós sabemos Os que não te convencem Pode falar toda a verdade aqui Mas na minha opinião, cara Aqui em São Paulo eu só conheço cinco DJs só Josimar DJ do Gueto Salou Nairo Puma E o Josi D Cara, é um seguinte É que nem Angola, tá ligado? Em Angola todo mundo quer ser DJ também Certo? É que nem aqui no Brasil Eu acho que Alguns querem se aventurar Em ser DJ São curiosos, né? E são curiosos, entendeu? Aí, cara Eu não sei, mas O Salou É um bom DJ, né? É um bom DJ Mocota Grande abraço Rala Rala o DJ Salou Tava aqui conosco É O Nairo também Nairo Puma Mó filho Mó filho Mó filho Grande abraço Também Conheço o DJ Cicato Cicato Junior Tem uma foto dele aí? Não conheço Não conheço o DJ Cicato Conheço o DJ O Ivaldo Shine Mas quando tô vendo quem Ele toca o quê? Mas eles sabem que vai pegar fogo Jovem Shine Quando pega na pista é fogo Vou sair da foda agora Eu mato Isso vai trazer problema aqui Essa vai Isso vai trazer problema Cicato quando vem isso Bem, DJ DJ Santinho DJ Santinho Infelizmente a gente Não temos a mesa aqui Porque era pra você Nos mostrar um pouquinho Daquilo que você sabe Já toca há 6 anos 7 anos Diz isso, Santinho É bom 4 anos, né? Sim, pô Eu mesmo Até meu nome Seja exclusivo Pô, filho de camponês Eu falei, cara Não vou tocar não, tá ligado? Pra não acharem Que eu te pedir pra mim tocar Porque eu não sou um cara Que fica correndo atrás Dos caras que dá inventos Isso daqui já é ferro Entendeu? Exatamente DJ tem que se colocar no seu lugar DJ tem que esperar Eles verem o seu trabalho Eles te chamar Então, mais um recado Para a organização Do Sigla Vida O DJ Santinho é bom Você é bom Eu sou bom no que faço Mas eu não quero que você faça isso não Vocês não vão pensar Que eu te pedi Pra você pedirem Pra eles me colocarem Pra tocar Exato Não, mas eles vão ver Tipo Não é que você me pediu A gente tem que passar a informação Tem que falar pra Temos bons DJs aqui Tem que convidar bons E não colocar Os caras vão estragar a noite Esquece isso, cara Esquece isso DJ Santinho aqui na casa Grande DJ Conosco aqui no programa Cá entre nós Infelizmente ele não vai tocar hoje Porque ele Ele antecipou que não ia tocar Simplesmente veio Que é pra conhecer a casa E a gente tá conhecendo o DJ Santinho Numa outra oportunidade Ele vai tocar E vai mostrar Todo o seu talento aqui DJ Santinho Contatos pra show 985581680 Pessoal Aí está o Contato do DJ Santinho Vai passar aqui no rodapé É só você anotar aí Você te vê Toca em todo tipo de evento Isso, todo Então pronto Pessoal Temos aqui DJ Santinho É angolano É nosso Tá na casa Quem tiver dúvida Já sabe É só pegar o contato aí No rodapé E ligar E DJ Santinho Tá disponível Para todo o Brasil Sim, todo o Brasil Exatamente Valeu DJ Tamo junto Até a próxima Ó Do próximo Nas próximas oportunidades Ele vai tocar Que vai mostrar Tudo que sabe Tamo junto Tendo nós Família Bom, irmão Aqui meu moço Já siga la vida No momento É mesmo Só siga la vida Filho de camponês O seu canal De confiança Ei, bicho Ei, bicho